Oi gente, tudo bem? Quanto tempo que eu não gravo vídeo pra vocês, eu tava morrendo de saudade. Então, hoje é segunda-feira e os caras vieram instalar aqui a tela. Vou mostrar pra vocês. Só que eles fizeram uma bagunça. Então agora tá tudo seguro, vocês comentaram muito no vídeo do tour e tá uma bagunça aqui fora porque eu subi tudo. Porque agora eu tenho que limpar toda essa bagunça, eles sujaram tudo, a casa inteira. Eles entravam por aqui pela sala, entravam pelo quarto e olha... Os sapatos deles estavam limpinhos, vocês sabem como é, né? Vou aproveitar agora que o Miguel tá dormindo, vou mostrar aí pra vocês. E vou tentar passar um pano aqui no chão pra tirar o grosso mesmo, porque tá feia a coisa aqui. Ali fora eu tenho que tacar uma água e vamos lá! Vou mostrar o Miguel pra vocês. Tchau! 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 Fala oi! Cara, eu tô comendo pamonha! Tó! Opa! Pamonha, pamonha, pamonha! Temos curau e pamonha! Venha pro ar, isso tá delícia! Fala, Miguel. Será que você vai ouvir quando você for criança o cara da pomonha? Hã? Tô toda descabelada aqui, mas agora eu vou fazer a janta do Miguel. Eu vou fazer uma sopinha de abóbora. Eu já tenho receitinho aqui no canal, porque tá nascendo um dentinho aqui em cima dele, sabe? E ele tá bem enjoadinho. Já coloquei abóbora aqui pra cozinhar. E aí, pra gente, eu vou fazer carne. Estrogonofe de carne. Acho que vai ficar gostoso. Eu nunca fiz, mas vamos fazer. Vou ver se tem arroz, porque eu tenho que colocar arroz pra ver também. A abóbora que eu uso é essa daqui, ó. Que é abóbora... abóbora moranga. Mas... Pra gente falar cabotxá. Amor, essa abóbora é moranga. Moranga, a cambochá é outra. Ah, eu achei que era cabotxá. Cambochá é a pele de sapo, que eles chamam aqui. É, eu achava que era aquela ali, cabotxá. É, a cambochá é a pele de sapo. É preta? É. Verde. Preta. Verde. Preta. Verde. Acho que foi a moranga. Tudo igual. Tudo abóbora, é tudo a mesma coisa. Então vamos lá, porque o Miguelzinho já já vai querer comer. Então vou fazer bem rapidinho. Eu vou fazer no mixer mesmo. E aí quando sobra que eu faço sopinha, eu coloco em potinho. Esses assim, ó, de vidro. Esses aqui eu comprei em lojinhas de 1,99 mesmo. E aí eu consigo congelar, consigo colocar no micro-ondas pra descongelar. Ou fazer em banho-maria também. Porque é de vidro. E aí não vai liberar aqueles BPAs e tal. Então esses aqui eu vou colocar na geladeira mesmo. Porque daí eu já vou dar pra ele amanhã. E o outro eu vou colocar no congelador. Onde você vai? Ei, peladão. Fala, acabei de tomar um banho. Tá dando um abraço no ursinho? Faz carinho no ursinho. Dá um abraço no ursinho. Carinho, filho. E no fim de tudo, gente, eu acabei fazendo um bife frito. Comi rapidinho, fui dar um banho no Miguel, porque já tá tarde. Primeiro eu fiz a comidinha dele. Dei pra ele. E aí enquanto a comida dele ia fazendo digestão, aí eu fiz a minha, comi. E aí já deu tempo de dar o banho nele. Vamos trocar, colocar um pijama, peladão. E gente, aqui em casa tá uma luta agora pra colocar a fralda nele. Deixa eu ver se tem na bolsa. Gente, não tem fralda. Ainda bem, eu tenho aqui na mochilinha dele que eu levo pra sair. Que filhinho, né? Vamos, Mimi? Vamos? Agora tá de fralda. Fala, agora eu posso aparecer. Esse aqui, filhinho, tem que pôr aqui, ó. Empurra pro trenzinho descer. Empurra assim, ó. Coloca lá em cima pra ele descer de novo. Opa. O que foi? Quem que é esse sapato? Vamos colocar o pijama? Vem cá. Vem cá.